Hoje, dois jovens foram detidos depois de uma intensa perseguição policial na área central da cidade. Os dois detidos já contam com várias passagens pela polícia e fugiram de uma abordagem. Acabaram sendo pegos aqui na rua Panamá, na Vila Brasil, Tenente Vale. Eles andaram por várias ruas, inclusive na contramão. Exatamente. Ao avistarem a viatura, de imediato se circuitaram, tentamos fazer a abordagem. Os mesmos não acataram a voz de abordagem e começaram a se evadir da viatura. Em alta velocidade, pela contramão de direção, furando os sinais, colocando em risco a vida de pessoas que estavam na rua, transeuntes. Colocando em risco a vida de motoristas que tinham que desviar os seus veículos para não baterem neles de frente. E conseguimos abordá-los aqui após o mesmo ver a cair com essa moto. Com eles nada foi localizado. O Leonardo Augusto Brandão Egídio, de 21 anos, que estava pilotando a moto. E o Rafael de Jesus Martins, de 33, que estava na garupa. Mas eles provavelmente dispensaram alguma coisa no caminho. É bem possível que tenham dispensado. Os dois com passagem, um 5.5 também, já por roubo, um 5.7. Então é bem possível que tenham dispensado alguma coisa no caminho, algum material ilícito. Não sabemos se arma ou drogas. Aqui no local, inclusive, a gente vê o risco ali no chão. A moto acabou indo ao chão. Ele perdeu o controle do veículo. Exatamente. Derraparam aqui nessa curva, perderam o controle e vieram a cair aqui. Dessa forma, a equipe que estava fazendo o acompanhamento foi passando as informações para as outras viaturas e o cerco já era muito grande. Exatamente. Na verdade, foi sendo passado aí essas informações das ruas que eles estavam trafegando e foi feito o cerco. Só que, felizmente, nesse local aqui eles vieram a cair e foi realizada a abordagem. O Leonardo já tem passagens por furto. O Rafael já foi preso durante cinco anos na PEL por roubo. E aí, se alguém conhecer os dois que estão aparecendo aí nas imagens, se tiver alguma denúncia, pode fazer a polícia. Exatamente. Temos, inclusive, a suspeição de que eles possam ter feito vítimas aí nesse trajeto. Então pedimos aí se alguém foi vítima desses dois e possa fazer o reconhecimento que desloca até a delegacia para que possa esclarecer esses fatos aí. Fugir à toa não iam fugir, né? Se vocês reconhecem, ou se reconhecem como sendo autor de algum crime, 1-9-7 da Polícia Civil, 1-8-1 da Militar ou vai direto à 10ª Subdivisão Policial.